A minha vizinha aqui que falou, olha, tem dentista aí no posto. Fiquei muito feliz, né? Ficou um sorriso bonito que você conquista uma pessoa. Quando assumi a prefeitura, Cuiabá tinha apenas nove equipes de saúde bucal. Agora tem 43. E vamos continuar ampliando esse serviço. Isso não é uma promessa. Nós já estamos fazendo. E vamos lá.